Na noite dessa segunda-feira, um policial militar de folga acabou aí frustrando uma possível tentativa de homicídio no bairro do Bivarolinto, aqui em Patos. Eu vou conversar com a tenente Gabriela, que tem mais detalhes. Tenente, o militar estava passando no momento em que visualizou uma confusão, uma briga entre três pessoas e decidiu ir lá para tentar acabar. E acabou aí tendo prisões, apreensão de arma. Como é que tudo aconteceu? Exatamente. Na noite de ontem, por volta das 20 horas, o cabo Pedro, pertencente à rádio-patrulha do terceiro batalhão, ele estava retornando à sua residência. O militar encontrava-se de folga, quando se deparou com dois indivíduos atentando contra a vida de um terceiro. Ao visualizar que esses dois indivíduos estavam armados, ele já foi ordenando, informando que se tratava de um policial militar, e chegou a conter esses dois indivíduos no local, como também a prender a arma que estavam com eles, de porte deles. Tanto o revólver, como a faca, apreendidos no local, e juntamente com os acusados, foram encaminhados à delegacia. O cabo Pedro, ele solicitou o apoio de outra guardação, a guardação do sargento Edinaldo, que esteve também no local e que fez a condução dos acusados e da vítima até a delegacia. Tenente, essa confusão, essa briga, eles disseram qual era o motivo? A informação que tivemos no local é que eram motivações pessoais que tinham levado esses acusados a atentar contra a vida. Inclusive, gostaria de agradecer a oportunidade e enaltecer a atitude do cabo Pedro, que de folga interviu e possivelmente salvou a vida dessa pessoa. É um ato de bravura, de coragem, que demonstra o comprometimento com o serviço policial e principalmente a intenção de, mesmo de folga, resguardar a vida de um cidadão. Poderia ser qualquer um cidadão de folga e, mesmo assim, ele interviu no intuito de salvar a vida. Com relação a esses dois suspeitos, que acabaram sendo presos, estavam armados, atentando contra a vida de uma pessoa, a ficha criminal deles, eles já têm antecedentes criminais, já têm passagem pela polícia e por que tipo de crime? Exato. Um deles já é bastante conhecido, já tem passagem por roubo e o outro também, o outro já é conhecido, já tem antecedente. Então, tratam-se de suspeitos já conhecidos e recorrentes no mundo do crime. Então, esse é o trabalho da polícia, em trazer segurança para a população, como a tenente falou, acabou Pedro mesmo de folga, mas estava ali, cumpriu sua missão, independente de estar no horário de trabalho. Exatamente. Isso mostra a dedicação, o comprometimento de todos nós, policiais militares, daqui pertencendo ao terceiro batalhão, que mesmo na folga está preocupado em servir a sociedade sertaneja, com comprometimento, com dedicação e com amor, que a gente faz com muito amor também. A Central da Construção preparou uma mega oferta para você com preços de atacado. Cabo flexível, cobre com 6 milímetros, R$ 466,19. 4 milímetros, R$ 315,30. 2 milímetros e meio, R$ 196,9. 1 milímetro e meio, R$ 126. Estamos localizados na Rua Peregrino de Carvalho, número 381, no Centro de Patos. Central da Construção. Tudo em um só lugar. 2 milímetros e meio, R$ 666,19. 2 milímetros e meio, R$ 666,19. 3 milímetros e meio, R$ 666,19. 4 milímetros e meio, R$ 666,19.